Olha que paisagem bonita! E aí Cici, então o Luciano Huck veio para a China? Ele esteve na China, agora ele voltou para o Brasil, mas saiu um vídeo no Globo sobre a viagem dele na China E hoje esse vídeo a gente vai reagir a esse vídeo Eu sou o Lucas, brasileiro do Brasil mesmo Eu sou a Cici, chinesa da China mesmo E você está no canal Pula Muralha Se você ainda não está inscrito, já se inscreve agora E aí se você tem vontade de aprender chinês mandarim Entra aqui no clubedechinês.com.br E começa fazendo o download do nosso ebook gratuito com 100 páginas Você pode aprender chinês e é uma ótima forma de começar Então começando agora, aprender chinês com o Luciano Huck Porque ele falou várias palavras em chinês Chinês? Na verdade acho que você vai ser mais assim, ensinar o Luciano Huck a falar chinês, né? Mas tem várias coisas bem interessantes nesse vídeo, né Lucas? Geralmente gente muito famosa vem para a China e a gente já fica daquele jeito Hummm, vai sair algum vídeo com aqueles preconceitos básicos, né? Que o pessoal tem da China Tipo provar espetinho de escorpião, lagarto, essas coisas De fato a gente estava sabendo que o Luciano Huck estava vindo, passou pela China Porque a gente viu nas redes sociais E ele realmente foi provar os espetinhos e tudo mais Ele andou de metrô, saiu essa matéria aqui falando Nossa, o Luciano Huck andou de metrô Porque acho que no Brasil deve ser meio difícil para ele fazer isso Saiu agora, no Domingão, no programa do Domingão O vídeo que ele gravou na China Foi um vídeo surpreendentemente positivo sobre a China, não é? Inclusive né, ele foi para um lugar que a gente já foi E aí a gente tem várias coisas para comentar esse vídeo junto com vocês Então vamos aprender com a viagem do Luciano Huck para a China Assim que a gente chegar no parquinho das crianças A gente está no parquinho aqui Né, Cici? Deixa eu filmar atrás de você Aham Olha só Que gostoso Fazendo massagem Quando você vai fazer para mim isso? Agora a gente está trabalhando, né? Depois Preciso E esse parque aqui é um lugar interessante aqui perto de casa Porque eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma ponte bem aqui ó Uma ponte tipo super grande, ela atravessa todo um lago E aqui tinha tudo para ser um lugar assim meio escuro, esquisito, embaixo da ponte Mas aí não é, né? Quando tem água na China, com certeza vai ter um parque ao lado da água Porque é um lugar muito agradável, né? Quando tem água Então a que envolve desse lago é um parque tipo gigantesca A gente ainda não conseguiu dar a volta desse parque É, porque a gente geralmente chega ali ó, chega no parquinho Aí o tigrinho já quer parar para brincar E ficamos no parquinho E cadê tigrinho? O tigrinho está com a sua voz Está em casa Minha cabeça não está grande demais? Mas é a única que você tem, não é? Colocam a minha cabeça na tela também, assim A sua não fica muito grande Então, onde ele foi? Ele foi para uma cidade, né? Acho que ele foi para uma cidade, mas o vídeo Ele concentra em uma cidade que chama Em Shenzhen, na China Na verdade, né? Como que fala em chinês? Shenzhen Shenzhen Que fica na China China é中国 Então, ele foi para Shenzhen É uma cidade ao lado, né? Faz a fronteira com Hong Kong É uma cidade muito jovem A gente já foi lá, né? Você pode assistir esse vídeo É uma cidade realmente do futuro Tem muita tecnologia Bom, e ele falou Shenzhen, né? Porque ele falou com um sotaque brasileiro mesmo Acho que é comum Não é um erro super grave, né? Mas é isso O correto é Shenzhen Ele podia aprender um pouco chinês com a gente Antes de ir Acabou de aprender agora Então é Shenzhen Que fala, não é Shenzhen E a segunda coisa que ele falou é isso Shenzhen Sudu Ele quis dizer, na verdade Shenzhen Sudu Que é a velocidade de Shenzhen Quando ele falou de Shenzhen Sudu O que ele tá falando? E aí eu voltei Voltei umas três vezes Pra entender o que ele quis dizer, né? Mas no contexto eu entendi Que ele quis dizer velocidade Porque ele vai explicar a história dessa cidade Porque em 40 anos Essa cidade cresceu Mais do que outras cidades do mundo Cresceu muito, muito, muito rápido Então é velocidade muito rápido Inclusive no vídeo que ele fez pro Domingão Tem uma animação Uma historinha de Shenzhen muito legal Onde ele apresenta também o Deng Xiaoping, né? Lá em Shenzhen ele é muito, muito famoso, né? Tem uma praça lá Que a gente inclusive já viajou pra lá Tem uma praça que tem uma grande estátua dele E ele representa pra muitos jovens Lá em Shenzhen Mas também em outras partes da China Tá esse crescimento econômico muito rápido Que a China teve nos últimos 40 anos Inclusive tem uma música, sabia? Ah é? Sim, tem um veinho Ele foi pro sul da China E ele fez um circo E esse circo cresceu pra caramba Um círculo? Um círculo Um veinho que fez um círculo Isso Tá bom Inclusive apareceu uma colega nossa no vídeo Que recebeu em Shenzhen Que é a Raissa Inclusive a gente já entrevistou ela aqui pro canal Alguns aninhos atrás Então se você quiser ver essa entrevista com ela Entender como que é esse trabalho dela em tecnologia em Shenzhen Pode assistir esse vídeo E tem outra coisa Outra palavra que ele falou errado Shanzhai Correto em chinês seria Shanzhai E como ele falou? Shanzhai E como é? Shanzhai Então esse aqui dizia Um produto com baixa qualidade Inclusive essa é uma palavra interessante Pra gente ver como que as palavras elas contam histórias Porque essa palavra ela meio que representa o crescimento da cidade de Shenzhen Porque foi vendendo produtos de baixa qualidade Ou seja, bem baratinhos Que a cidade conseguiu criar uma indústria Imagina que você quer um drone, né? Então você não quer comprar um drone Você quer ir num lugar onde você compra todas as pecinhas Pecinha por pecinha Pra montar um drone É a capital do hardware do mundo Você vai pra Shanzhai E lá você encontra todas as pecinhas E monta o que você quiser Então é um dos lugares do mundo Onde você consegue com maior velocidade Criar um produto do zero Em pouco tempo você tem um produto novo rodando Porque essa é uma característica que atrai muitas empresas Pra Shanzhai hoje em dia Aí a gente vai assistindo o vídeo, né? E vai mostrar o principal motivo Que ele veio fazer aqui na China Ele não veio só passear, na verdade Ele veio pra fazer uma grande propaganda Para uma marca de carro chinesa Que é muito popular aqui na China E o sede fica na cidade de Shenzhen Chama BYD Tem muito carro do BYD aqui na China E no programa ele falou o nome dessa marca em inglês, né? Que se você for ver as siglas Significa Build Your Dreams Que é um nome, né? Super ambicioso, eu acho Mas em chinês Não é assim Tem ideogramas em chinês É, em chinês é Na verdade não quer dizer muita coisa É mais uma tradução de BYD Então eles criaram o primeiro nome em inglês E depois pegaram os sons e criaram os ideogramas, né? Eu acho que poucos chineses sabem o que significa isso Eu não sabia Build Your Dreams? É Acabei de ensinar alguma coisa pra chinesa agora Muito legal, vou ensinar outros chineses Sério? O que o pessoal não sabe? Não Eu acho que isso é ambição para o mundo, né? Não é só ficar aqui na China Bom, é um dos maiores apresentadores de televisão, né? Do Brasil Ele é muito famoso no Brasil E é legal que ele tenha vindo aqui pra China E feito um vídeo mostrando várias coisas legais da China, né? Que é mais parecido com o China atual Porque o China, talvez muitas pessoas Cabeça dos muitos brasileiros, né? E até alguns preconceitos já mais antigos também, né? Sim, sim, sim Então isso fica feliz Bom, ele teve mais algumas reações à China, né? Que a gente percebeu Eu lembro que teve uma hora lá do vídeo Que ele repara na quantidade de câmeras Fala que tem 380 mil câmeras Uma cidade só Parece bastante Mas eu não saberia dizer quantas câmeras tem aí na cidade de São Paulo, por exemplo Mas não deve ter tanto igual a Shenzhen E tem mesmo, né? A gente vê bastante câmera aqui A gente foi procurar e achou que tem uma câmerinha lá É, aqui onde a gente tá Especialmente aqui tem pouca, acho Tem uma aqui, ó Tá vendo? Olha o meu dedo aqui, ó Mas a gente tá num parque aqui numa hora bem aberta A gente olhou ao redor e... Bom, aqui não é em Shenzhen, né? Mas sabe onde tem mais? Farol Geralmente tem monte E ele falou uma coisa interessante Ele falou que em 20 segundos a multa chega no seu celular É isso mesmo? É assim mesmo? Porque deve ser só em Shenzhen isso Mas é bem rápido Eu não sei se chega a 20 segundos A gente teve essa experiência já com um amigo da CC Na rodovia aqui Ele tava acima do limite da velocidade E aí a gente passou num pedágio No pedágio apareceu um policial rodoviário dizendo Esse aqui é você? Hummm Você estava acima do limite da velocidade, né? Então encosta ali pra você pagar uma multa Isso já chegou no celular dele E se ele não pagar ele nem pode continuar na estrada Exatamente Tem o lado bom, tem o lado ruim Mas o fato é que funciona E essa foi a reação do Luciano Huck na China Espero que você goste e até a próxima Tchau Tchau Tchau